Fala galera pessoal curte o canal dicas de pescas hoje mais uma novidade para vocês vou mostrar para vocês agora como é que você faz para lastrear o seu anzol offset é siga essa dica aí bom galera vamos então para a dica aqui que a gente vai lastrear o nosso anzol offset tá esses aqui ó que a gente usa para fazer umas montagens anti rosco aí para não temos problemas aí para enroscar eu já fiz um aqui mas eu vou mostrar para vocês como é que é feito isso aqui tá a gente monta ele assim né e o que que vai ser diferente nisso aí gente galera o anzol assim tá assim o chumbo o seu giri red e coisa e tal o a isca tem demais a demorar a descer no fundo tá então é logicamente que não é errado sim quando o peixe tá mais manhoso e tal é até bom mas a gente pode usar um artifício porque é muito difícil de encontrar esses anzolzóis lastreados aqui tá com uma chumbada então o que acontece eu usei fio comum fio de cobre pode ver ó isso aqui é fio de cobre tá eu poderia ter jogado um estranho aqui de ferro de solda mas como às vezes a gente pode perder não vou ficar gastando material tá é um jeito mais econômico e fio de cobre a gente encontra muito fácil dentro da nossa própria casa tá a gente faz algum serviço de elétrica acaba sobrando um pedaço de fio aí a gente acaba utilizando para vários anzolzóis deixa guardado e tal né então a gente vai montar isso aqui você pode usar também chumbada aquelas que já vem cortada você chega aqui amassa e coloca e você vai graduando tanto de chumbo que você vai usar se for mais cômodo para você como eu não tenho aqui tão fácil eu uso mais o fio de cobre que eu tenho de monte aqui em casa aqui de bobeira e eu acabo usando para fazer o lastreamento também deixo do jeito que eu quero tá então é o azol tec também que a gente vai usar é um estilete tá e duas duas dois alicates para ajudar aqui no trabalho e você vai precisar e você vai precisar também é da sua isca né para a gente poder fazer a montagem tá vou explicar como é que você vai montar também ok então você vai pegar o que um fio gente pode ser um fio mais grosso pode ser um fio mais fino vai depender da sua necessidade esse anzol aqui é um barra zero tá eu vou tirar um pedaço dele com meu estilete aqui ó mais ou menos isso aqui ó deve ter uns quatro centímetros aqui de fio vou dar um corte aqui ó cuidado para não se machucar beleza pescador aí você faz assim ó ó e desencapa ele ok vou dar um puxão aqui ver se ele vem isso aqui é um pouquinho mais duro vou dar um pouquinho mais aqui com outro recate isso ajuda um pouquinho quero um pedacinho a mais tá vai tá bom tá ótimo aí aproveitando que ele já tá aqui ó a gente vai fazer isso aqui ó já enrola tá eu vou querer nessa espessura mesmo eu esqueci o habitual desse 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 fio ele tem também eu acho que é fio 10 que chama é o que é interiço também serve é melhor ainda que esse aqui tá como eu tenho esse eu vou usar esse aqui tá aí dou uma pressionada mais para ele ficar bem justo bem firme né pronto e o que que eu faço aqui eu já pego e corto no finalzinho dele tá aí dispensa outra parte por enquanto não vou fazer nenhum outro só esse ok vem aqui no meu anzol e vou começar a enrolar posso começar do começo a cabeça a cabeça aqui do s pego aqui ó o alicate pressiono entre ele e o anzol né vou puxar mais um pouco pra frente que esse aqui tá meio parece que cortei aqui ó ó o alicate pressionei aqui ó só para ter segurança e vou enrolar ó cuidado para não se machucar né aqui assim ó e vou enrolando ele no anzol tá vou tirar da frente aqui até o finalzinho aqui ó o alicate finalzinho com a mão chegou no final beleza a gente traz um pouquinho pra cá dá uma enroladinha aqui tá segura essa ponta assim já torcida pega o outro alicate ajeita aqui ó pega por dentro o anzol na outra ponta e torce ó tô acertadinho ó pronto dá uma agitadinha no bichinho vai ficar assim tá ele daqui não escapa e ele já tá com um pouquinho mais de peso Aí se você quiser, tiver um ferro de soda Alguma coisa assim, um estanho Passa aquela pastinha amarela aqui E joga um estanho, tá? Mas aí vai de você Pra mim não tem necessidade Porque se perder, pelo menos só perder isso aqui Ficar perdendo tempo com o estanho Essas coisas que não tem problema nenhum E o chumbada também Comprar um monte de chumbadinha Você pode também apertar aqui com alicate Prender bem, quiser passar um fogo Para ficar mais firme Mas aí talvez fique muito pesado Agora vamos para outra parte da dica Vamos tirar isso daqui Não precisa mais É o quê? Você vai ter que colocar nos olhos Você vai falar assim Pô, mas como é que eu vou passar agora Com isso tudo por aqui? Não vai precisar, gente Opa, não vai precisar, gente Sabe por quê? Você vai fazer o quê? Vai chegar aqui na cabeça da isca Tá vendo aqui, ó? Cabeçinha da isca Como se fosse fazer a barriguinha aqui para baixo Direitinho Como se fosse escar Você vai pegar, vai furar aqui, ó Vai furar aqui E vai furar aqui Como se você fosse escar já ele Certo? Aí dá uma largada legal Tá? Pronto, tirou Tirou Com a cabeça do anzol Você coloca ela no buraco que você fez Olha só Tá vendo aí? Pegaram? O que eu fiz? Vou tirar de novo para vocês verem Eu fiz o furo E com a cabeça do anzol Eu introduzi No furo que eu fiz Tá vendo? Acabou o problema Aí faço Tiro a medida Né? Ó Tem que sair aqui Então eu pego aqui, ó Viro ele aqui Atravesso Saio do outro lado Furei Isso é meio torto Arrumo Ó Saiu aqui, ó Dou aquela fisgadinha básica, né? No Na isca Para ela ficar firme Não Não prender nada Quando o peixe bater Ele se fisga E tá feito Agora vou mostrar para você Lá no meu aquário O trabalho da isca Como é que ela fica Com o lastreador E sem o lastreador Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto